Fala galera, seja bem-vindo aqui a Nova Concursos, eu sou o professor Fábio Augusto, professor de informática. Hoje eu trago para você mais um assunto da série top 5 do Começando do Zero para a Polícia Penal de Minas Gerais. Hoje o assunto é Microsoft Excel, grande e temido assunto de todo concurseiro. Você vai ver que não é tão difícil assim e que você vai tirar de letra. Caso você tenha perdido algum conteúdo relacionado ao top 5 de Começando do Zero, basta você clicar aqui embaixo na descrição do vídeo que você vai ser encaminhado, ou no card que vai aparecer aqui para você poder fazer o acompanhamento dos 5 assuntos que eu separei para você começar do zero a estudar informática. Beleza? Então vamos lá. Microsoft Excel galera, antes de mais nada eu deixo meus contatos interativos para você, qualquer dúvida que você tiver relacionada ao conteúdo de informática, você vai poder me procurar aí, seja no Instagram, seja no Facebook, seja também lá no meu canal no YouTube, vai lá se inscreva, e também elogios que você queira passar aí para mim, vão ser muito bem recebidos aí no WhatsApp. Beleza? Vamos lá. Então qual que é o assunto mais temido do Excel para todo o concurseiro? Fórmulas e funções, evidentemente. Então eu trouxe para você aqui o seguinte, o que são fórmulas? O que são funções? Fórmulas são elementos de cálculo que a gente pode colocar no Excel usando os operadores aritméticos, que são os operadores sinais de mais, menos, vezes, multiplicação e por aí vai. Isso é uma fórmula. O que é uma função? Uma função, ela vai combinar essas fórmulas usando sintaxes. Então, por exemplo, ao invés de fazer a soma A1 mais A2, mais A3, mais A4, mais A5, então eu posso trabalhar com uma sintaxe baseada em uma função que vai fazer exatamente o que eu quero, que é somar. É aí que a gente tem a função soma. E a mesma coisa com média, função C e assim sucessivamente. Então trata-se de elementos de funções que nós temos presentes aí no Excel que podem ser acionados a qualquer momento. Ok? Beleza? Então vamos lá. Nós vamos conhecer hoje a função soma. Ah, a função é fácil. Será? Vamos ver. Olha só. Soma. A função soma é aquela função que vai trazer para a gente o seguinte, ó. Retornar a soma de todos os números que estão na lista de argumentos. O que é lista de argumentos? Tudo que estiver dentro do parênteses da soma. Tudo que estiver dentro do parênteses da soma deverá ser somado. Então no primeiro exemplo, você está vendo ali, ó. Igual soma A1, 2 pontos, A5. Dois pontos no Excel significa o quê? Até. Então vou colocar aqui, ó. Então aqui, ó. Dois pontos significa até. Então o que ele vai fazer? Ele vai pegar de A1 até A5. Que é justamente o intervalo total aqui, ó. De A1 a 5. E fazer o quê? Somar. Aí ele vai somar esse total e vai trazer o resultado aqui, 100. Porém, da mesma maneira que eu tenho um intervalo, que são esses dois pontos, eu também posso encontrar assim, ó. Igual. Soma. E aí você tem aqui, ó. A1 ponto e vírgula A5. Onde o ponto e vírgula representa E. Então, neste caso, eu teria o A1 e o A5. Trazendo como resultado 30. Certo? Aí, olha só. O que eu vou fazer? Vou fazer o seguinte. Galera, é extremamente necessário saber diferenciar dois pontos e ponto e vírgula. Então, eu vou pedir para você, encarecidamente, pegar o seu caderno e colocar essa informação. Porque, por mais que o cara manje, manje muito de Excel, ele acaba tropeçando em questões de prova, se ele confunde dois pontos com ponto e vírgula. Então, isso não pode acontecer. Então, escreva aí no seu caderno. Você pode até copiar esse exemplo. Pode escrever, igual soma A1, dois pontos A5. Significa, de A1 até A5. E embaixo você escreve, igual soma A1, ponto e vírgula A5. Significa, A1 e A5. Essa é a característica que a gente tem ali. Sempre que acontecer elementos de Excel, ou a gente vai ter a presença de intervalos, ou a gente vai ter a presença ali de pontos e vírgulas. Quem confunde isso, acaba tropeçando em prova. E eu não quero que seja você. Fechou? Vamos ver o exemplo dois? Exemplo dois. Saindo de tela. Exemplo dois, galera. E a gente tem aqui, igual A1 menos B1. Quem é A1? A1 é 10. Quem é B1? B1 é 2. 10 menos 2, 8. Resultado final, 8. A pergunta que eu te faço é, o que a função soma fez? A função soma subtraiu, professor. É verdade, ela subtraiu. Por que ela subtraiu? Porque ela fez uma resolução de acordo com o quê? De acordo com a matemática, com a regra da matemática. Então, tudo que está dentro do parênteses deve ser feito primeiro. Sempre, sempre. Então, 10 menos 2, 8 acabou. Agora, seria diferente se eu tivesse isso aqui. Igual, soma, A1 menos B1, ponto e vírgula C1. Quando daria isso? Tem que fazer o cálculo, né? Vamos lá. A1 menos B1. O A1 é 10 e o B1 é 2. Então, 10 menos 2 vai dar 8. Quem é o C1? 8. Coloco aqui embaixo. E agora? 8 mais 8, quanto vai dar? Por que mais, pessoal? Porque está escrito aqui, soma. Vai dar quanto? 16. Já acabou. Beleza? Então, isso é o que a gente tem dentro de uma função soma. Vamos fazer o exercício de soma? Olha lá. Coloquei aqui para a gente uma tabela para ser utilizada no exercício. Mas, antes, eu vou colocar aqui embaixo os operadores aritméticos que eu quero que você anote aí no seu caderno. Operadores aritméticos. Certo? Quais são? O sinal de potência, esse cara aqui, multiplicação, divisão, soma, subtração e porcentagem. Esses são os operadores aritméticos. Então, para quem não sabe, isso aqui é a potência, multiplicação, vou pôr aqui a sua multidivisão, soma, subtração e esse cara aqui, porcentagem. Certo? Muito bem. Então, vamos ali ao exercício. O exercício vai ser o seguinte, vou colocar aqui uma função soma para a gente poder fazer juntos. Então, vai estar aqui, igual, soma, nós vamos colocar aqui, A1, dois pontos, que é dois pontos, tá? B2, ponto e vírgula, B4 elevado a C3, ponto e vírgula, A1 vezes B1, dividido por C3. Certo? O que eu tenho que fazer? Primeiro, eu tenho que calcular ali, ó, cada elemento presente. Então, vamos calcular. Olha lá. Intervalo de A1 a B2. Intervalo de A1 a B2 é esse intervalo aqui, ó. De A1 a B2, ó, envolve os quatro números. Certo? Então, nesse caso aqui, 30. B4 elevado a C3. Quem é B4? B4 é 5. Então, quando você enxerga isso daqui, você tem que enxergar assim, ó. B4 elevado a C3. Aí, é só substituir. Quem é o B4? O B4 é 5. E quem é o C3? O C3 aqui, no caso, é o 2. Então, 5 ao quadrado. 5 ao quadrado é 25. Pronto. E agora, a gente faz esse cálculo aqui, ó. A1 vezes B1, dividido pelo C3. A regra da matemática diz que quando você tem multiplicação ou divisão, você deve fazer o procedimento da esquerda para a direita. Então, aqui, A1 é 2. Sempre coloque o número aqui em cima, né? Se você tem dificuldade em saber quem é quem. B1 é 2 também. Não é isso? O A1 é 10, Fábio. O A2. Presta atenção. Não, não é? Olha aí, o professor comendo bola. 10 vezes 2, 20. 20 dividido por C3, que é 2, 10. Então, eu vou ter ali, total, 65. Não é isso? 30 mais 25, mais 10, 65. Beleza, turma? Então, isso aí que você está vendo é o Excel. Nas aulas de informática, aqui na Nova Concurso, eu faço uma série de exercícios só de Excel. Então, se você ainda não viu as aulas, se você ainda não adquiriu o curso, não perca tempo. Faça isso. Saia na frente para você começar a estudar e tirar todo o tipo de medo que o Excel pode trazer. Beleza? Vamos parar por aqui. Um forte abraço para você e até a próxima. Valeu! Valeu!